O projeto de integração do Rio São Francisco recebeu quase 600 milhões de reais de janeiro a abril deste ano. O valor representa a maior execução financeira registrada para esse período nos últimos quatro anos. O balanço foi apresentado hoje pelo ministro da integração, Gilberto Occhi, no Senado Federal. De acordo com o ministro, mais de 74% das obras estão em execução e o projeto ainda tem ações ambientais com investimentos previstos de um bilhão de reais.